Solta o corpo e balança, quero ver você dançar Vem que a noite é uma criança, hoje eu quero te provar Solta o corpo e balança, quero ver você dançar Vem que a noite é uma criança, hoje eu quero te provar Vamos dar uma fugidinha que eu quero te mostrar Depois do baile a nossa noite só vai começar Cheio de vontade de te pegar na pressão Relaxa, vem comigo, deixa eu pegar na sua mão Vem, rebola, tá gostosinho, vem meu bem com seu pretinho Vai, rebola, tá gostosinho, vem meu bem com seu pretinho Solta o corpo e balança, quero ver você dançar Vem que a noite é uma criança, hoje eu quero te provar Solta o corpo e balança, quero ver você dançar Vem que a noite é uma criança, hoje eu quero te provar Vamos dar uma fugidinha que eu quero te mostrar Depois do baile a nossa noite só vai começar Tô cheio de vontade, tô cheio de vontade de te pegar na pressão Relaxa, vem comigo, deixa eu pegar na sua mão Vem, rebola, tá gostosinho, vem meu bem com seu pretinho Vai, rebola, tá gostosinho, vem meu bem com seu pretinho Solta o corpo e balança, quero ver você dançar Vem que a noite é uma criança, hoje eu quero te provar Solta o corpo e balança, quero ver você dançar Vem que a noite é uma criança, hoje eu quero te provar